Porque aqui é Hornet rapaz Boa dia pessoal Mais um vídeo aí Do Fabinho da Hornet E agora estamos em R&Ds Caraca rapaziada Aqui mata muito louca velho Vocês não tem noção de como é da hora Sem R&D me ser Eu acho que eu vou sem R&D me ser Umas vezes E agora vamos pro teste Da polícia mão pra cabeça Vamos passar aqui no comando da polícia E agora de R&D me ser Vamos ver o que dá Polícia tá parando Sai fora caminhão Daí droga Vamos ver Na hora de polícia mão pra cabeça Hoje não tem Então na esposa batida E toca E de óculos Tá começando a garoar Mas nós vamos cair fora desse bagulho Vamos lá garota Passando o batido Uhul E aí sai rapaziada Ah O que eu queria falar nessa moto é o seguinte Um passarinho me contou Não que eu tenha testado Tá rapaziada Eu não testei isso Olha essa moto aqui Ela começa a limitar isso Começa a limitar em 185 Aí tem 185 Ela começa a limitar E a frente começa a dar uma chimada Assim ó Igual eu mostrei aqui Porque ela não é uma moto De correr Né Começou aí a chover Nessa droga Não é uma moto de corrida Então ela acaba aí Limitando toda a lavaceira Ah vamos com chuva E vamos embora Não quero nem saber Nessa droga Nossa velho Na moral A chuva tá pegando Doer na ferna Droga de chuva Mas espero que não zoe aqui O filtro de ar Né velho Se molhar Ah Chama passageira Ah que bom Obrigado Deus Vamos continuar Esse filtro de ar aqui Rapaziada Esportivo Esse filtro de ar aí Ah Encontrei um amigo meu Ah Que dasora Amigo de moto Uhul Que dasora Esse é meu amigo Alfa salve Dasora Encontrei um amigo Aline Dei vencer Uhul Aqui dasora Agora a gente tá fazendo Novas amizades Sabia Montou É Porque a A sua amiga A hora A gente Ela conhece aquelas ali Teve outro tipo de moto É Esse tipo de moto Agora que a gente tá conhecendo São São motos Novas Para a nossa base De amizades E eu fico muito feliz Se você tá fazendo parte disso Viu Aline Vizinha Muito obrigado Viu garota Essa Aline Vizinha Tão bonitinha Gostei dessa Olha velho Que dasora Tá de brincadeira Rapaz No bagulho Desenrola os cabos Ih Radar Tudo certo Passando dentro dos limites De velocidade E vamos continuar Viagem Droga Pra dizer Tá me dando trabalho Essa Z verde Danada Não tô gostando Nada disso Viu Arley Eu sei Fica tranquilo Eu sei que não é seu estilo Nossa Que pampa das horas Velho Nossa Eu sou louco Por uma Ford Pampa L Que era do meu pai Eu ainda vou comprar Se Deus quiser Eu vou achar Eu já puxei a placa Eu sei a placa de cor E já puxei E assim onde tá Só falta verba Pra comprar Essa pampa Muita coisa Aí rapaziada Não sei se vocês são assim Mas Tem carros Que valem muito mais Que dinheiro Por conta da história Que tem o carro Né Ou a moto Né Então Pra mim Essa Ford Pampa Do meu pai Era uma Ford Pampa L Ela está na cidade De Campinas É Ela foi palco aí De muitas coisas boas Da minha vida Na parte da minha infância Com meu pai E esse carro Deus quiser Deus me abençoar Vou conseguir comprar Essa pampa de volta E vou reformar Ela todinha E vou ficar com ela Pra mim Em recordação Ao meu pai Mas é isso aí Rapaziada Vamos lá Que o rolê continua Nessa parada toda Aqui Mas vamos fazer o seguinte Vamos pegar Z pela culatra Puta Você não tem noção De como isso aqui É da zona Esse barulho Do escapamento É o mais da hora Olha Já vem Já vem Desentrulhando tudo Olha Que da zona Muito novo Gostei Dessa motoca Velho Assim Não é uma moto Que tem Uma rápida Resposta Igual a uma 4 cilindros Mas Pelo fato De ela ser Uma 2 cilindros 883 Anda bem palascão Velho É louco Da zona Motorco Horn Vou tocar a buzina Estamos passando Abre pro Horn Demiceiro Rapaziada Seca Passa o vácuo Passando Das horas Velho Eu queria encontrar Um grupo De De Isso Vai pra lá A orelha seca Sai daí Feijão Eu queria encontrar Um grupo De motoclube Velho Pra mim Me esconder E camuflar No meio deles Aí ia ser das horas Ah Que legal Vento na cara Ar puro Natureza Velocidade Motoclube Obrigado Deus Caramba Aqui das horas Gostei tanto Desse passeio Estou gostando Tanto Ai Dezinha Uhul Vamos dar A saca pra lá Que elas vão cortar E vão sumir No moto Pau Caindo fora Pela culatra Nossa Vai até acostumar Aqui Minha perna Bate direto Aqui no No filtro de ar É questão de costume Posição do pé É todo um paranauê louco Que você tem que se adaptar Começando Pela A saca A saca É os que adaptar Aí velho Tchá 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 Aqui o negócio é louco Certa pra direita Vendo direita Certa pra esquerda Vendo esquerda Aí já me embanalei Todo nessa droga Aí já lascou tudo Olha velho Isso é louco Na moral rapaziada Ô A manopla do bagulho É da própria Harley Olha velho Olha mano Os cara Os cara É invocado Viu rapaziada Vou falar pra vocês Agora Que os cara É invocado Tudo personalizado O motoco aí Tudo com o símbolo Da Harley É louco Muito louco Eu curti Eu achei das horas E é isso aí Rapaziada Beleza Rolezinho De Harley Denso Rodolinha Dos bandeirantes No próximo rolê Rapaziada Vou contar com mais motos Aí a gente faz uma parada Mais da hora Vou pegar motos diferentes E vamos ver o que vai rolar Mas por enquanto Vamos curtindo Essa daqui Das horas velho Olha só Roderona Uma Ixi Velocidade tá Que não dá nem pra sentir E é isso aí Rapaziada Se gostou desse vídeo Vem gostar Curta Comente Compartilhe com os amigos Vocês estarão me ajudando A pegar a cola D750 Verde Tá na minha frente É isso aí Rapaziada Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau